Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um short game de uma K-Lit build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%, eu posto 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Porque aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brinde, são os brinde mais top, cara. Bora lá. Pessoal, beleza? Bem, ainda mais vídeo, guys. Tamo hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Mais um dia na série testando caixa. Estamos com 125 dólares. E hoje, guys, a gente vai abrir nada mais, nada menos que a caixa Space. Marca das caixinhas preferidas aí de quem deposita e usa meu código. O pessoal gosta bastante. E então bora lá. Basicamente a gente tem CS25 dólares e vamos abrir tudo dessa caixa pra ver se ela vai compensar ou não. E o cara, essa caixa é uma caixa que eu gosto bastante. Se a gente tiver um pouquinho de sorte, eu tenho certeza que a gente faz o dobro, se dei facilmente nela. Então bora lá ver o que a gente consegue hoje aqui. Já começamos bem. Ah, quase pagou. Tivemos um pouquinho de azar aí no valor dela, a vida transguerra, eu acho. Mas já não foi tão ruim não, cara. Perdemos ali 50 centavos. Tá. O Isaac pode vir até 8 dólares e essa MagSed eu não conheço. 1,40, beleza. Deu ruim. Mano, praticamente a gente vai abrir tudo aqui dela e temos que ter mais do que 125 no final pra ter no Profit. Eu espero que dê um Profit bom pra gente. Supernova, não. Nenhuma decida impaga, eu acho, cara. 21,72. Beleza, pagou sim. Vamos abrir 4 vezes dela. Vamos ver. Alpphobos. Alpphobos. 5. Praticamente pagou. Vamos abrir agora no modo rápido. 1. Não. 2. Profit. 3. Tá. Prejuízo. E 4 em modo lento. Então não tá dando tão legal, mas também não tá dando tão ruim, velho. Mano, essa caixa aqui, o bom dessa caixa é quando vem o Galil Cerebus, Cerebus, que é caro. Desolate, M4, desolate, M4. Mano, dessa daqui, da Cooper pra frente é muito bom. A Orbital também, normalmente vem bastante nessa caixa. Eu já nem fiz que tu dropar ela. A Phobos vem bastante, porque a Phobos não é um Profit tão grande e dificilmente paga. Profit grande aqui é a Desolate e a Orbital. Sempre dá bom. E essa Alta aqui é legal também, ó. A Isaac podia ter vindo melhor. 2, 5. Beleza, tamo nisso. Tamo perdendo 1 dólar, ganhando 2, perde 1, ganha 1, perde 2, ganha 2. Vamos ver aqui. Até agora nada é tão ruim. Nada é tão alarmante. Hoje tá vindo muito essa 12, cara. Essa 12 aqui, ela quebra, velho. Não é tão ruim, mas também não é bom, não. Sem falar que a Isaac tá vindo num preço bem ruim. Podia vir pra gente uma Zirka aí, né, velho. Ó, a Five Seven Cooper Galaxy veio, ela pode vir bem cara. Tá, veio baratinha. Beleza, 4,84, mais um prejuízo. Ó, não tá tão bom, porque se a gente ficar perdendo 1, 2 dólares toda abertura, no final vai dar um valor alto aí, tipo, de perca. Claro, tem um bônus, né, pra salvar nesse valor, mas... Queremos profitar um pouquinho mais. Ó, a Cerberus veio, a Cerberus paga bastante. A Isaac veio um preço bom também. Uma Decimator de quantos? Decimator de 11 dólares. Aí, ó. Profit, God. Veio uma skin bonita. Se você depositar ali um dolinho ali, sair com uma Decimator de 11, tá ótimo. Até se depositar 6, abrir aqui, 4, isso aqui. É isso que compensa nela. O problema é que essa caixa tem que ter um pouquinho de sorte. pra tentar de primeira dropar uma skin boa, que às vezes tem que abrir várias dela pra dropar alguma coisa legal. Que isso, o cara dropou uma All in Alp, velho. Esse Dessort tudo, hein. Um coach da vida. Mano, flashback... 6,11. Tá, perdemos quantos centavos? Pegaram a Zirka que eu falei, que é uma M4 bem carinha, bem antiga. E eu acho bem estranha. Tá, mano, a Orbital que vem normalmente é do Leite, não vem uma vez hoje. Será que a gente pega uma ainda até o final? Vamos abrir algumas vezes rápido aqui? Beleza, quase pagou. Prejuízo. 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 Tá, deu ruim. Vamos abrir uma. Uma vez não tá dando bom, hein, cara. O negócio é 4 vezes mesmo, cara. 4,1 flashback. Vamos abrir duas. 4,1 flashback. Dual Beretas, Moon e Libra. 5,6,3. Beleza, deu Profit. Só que, mano, não veio nenhum mesquinho com Profit bom além desse Mator, cara. Eu tô com medo de a gente ter perdido uma grana boa aí, hein, cara. E olha que eu gosto bastante dessa caixa. Olha, veio outra desse Mator. Eu gosto bastante dessa caixa. Dificilmente ela dá ruim, velho. Só que hoje ela não tá dando muito legal. Estamos nas últimas caixas aqui dela, hein. Vamos ver. Super Galaxi. É, não deu bom essa daqui também, não. Ele é a metade. Mano, podia vir pra gente uma Glox daqui, uma Desolate, né. Uma Simov. Veio uma Desolate. Ó, demorou, mas veio. E veio uma de 9 dólares, 3, beleza. Uma Ventura de Guerra ali, beleza. Não é tão legal, mas também não tá ruim, não. Paga pelo menos ali 6 caixas, 7 caixas. E, mano, a gente abriu 125 dólares. E estamos saindo daqui com exatamente 118. Perdemos 7 dólares. Não foi tão ruim se você compensar que tem a questão do bônus aí pra dar uma ajuda. Se o bônus é 35% do código amigo, mais 25% do nick. Então a gente estaria no Profit no total. O problema são as 15 repetidas que você pode acabar tendo prejuízo aí se você não quiser tirar todas elas, né. Ó, tivemos um Profit aqui no contrato. Mas, mano, em questão de abertura, essa caixa é muito boa. É uma caixa bem constante. Nunca dá um prejuízo muito grande. Essa, não sei quando vem essa 5-7 aqui, né. Que aí sim é um prejuízo grande. De resto, cara, é uma caixa bem interessante. Recomendo quem quer abrir ela aí, depositou um pouquinho, quer arriscar. É uma caixa legal. Vai que você abre uma aí e droga uma Dual Space, cara. Já sai naquele Profit tão maroto já rápido e fácil, beleza. E é aquilo. É uma questão de sorte, mas é uma caixinha legal. Vamos terminar mais um contratinho de centavos aqui, só pra gente não deixar esse 50 centavos no inventário. 3 dolinho. 6 dolinho. Estamos procurando em quase... Ó, estamos recuperando aí o que a gente perdeu ali. Vamos ver se tem mais esse 50 centavinho aqui pra gente fazer mais um contrato. 2, 2, 1, 1, 1, 1. E o último contratinho de... Ué? Tinha clicado em alguma coisa? Aqui, ó. O último contratinho de 2,56 e veio pra gente... 71, beleza. Perdemos um pouquinho. Então a gente saiu aqui com 120 e recuperamos um pouco. Bem top. Então é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Até a próxima. E fui poder postar o título do código amigo. É nóis. Valeu!